Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bão, tomara que vocês estejam também Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal Fumar do céu! Ai, as coisas da última caixa postal que eu gravei Faz uns 5 dias, tá aqui ainda no chão Olha, não vou nem mostrar pra vocês, que se eu mostrar eu sofrer medo De as coisas que tem que me arrumar Vocês batem na porta de casa aqui pra ajudar eu de dó Eu vou aproveitar e abrir mais umas caixas e arrumo tudo uma vez Ai meu Deus, vocês tem preguiça de fazer arrumação também? Ah, nunca conheço que a gente não tem preguiça De arrumar em disco a vida dos outros, né? Mentira, verdade Gente, antes de começar então a abrir os pacotes aqui Se inscreva nesse canal Quem tiver assistindo esse vídeo sem estar se inscrito Tá assistindo de clandestino Gente, por favor, Silvio Santos, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo O primeiro, fubá, esse daqui Ele é da Dilma É Dilma? Dilma, de Itacoarituba, São Paulo Vamos ver o que a Dilma mandou aqui Peraí, gente Abri bem pela beirinha aqui Vai ver o que que é Pera lá, tá abrindo Ai, senhor Ai, que bonito, Dilma do céu Olha Peraí Ai, que quadro, coisa mais linda Vou mostrar pra vocês aqui, ó Um quadro de Fortaleza, Ceará Daí tem os negocinho de pôr a chave Será que ele chave? Eu não sei, mas eu já imaginei colocando a chave aqui Olha que bonito, fubá Imagina eu numa ilha dessa, querida Viver na base de coco Que nem aquele homem lá do Pica-Pau Coco no café da manhã Coco no almoço Coco no jantar O homem não aguentava ir comer coco Ai, mas louco de chique mesmo Adorei Quando eu tiver minha casa na praia Primeiro quadro que eu vou colocar vai ser lá Quando tiver, né, querido Dilma Um beijo Obrigado pelo carinho Obrigado pelo presente, viu Muito lindo demais O próximo, fubá, esse daqui Cadê o... O que enviou? Ele é da Gabriela De Flores da Cunha, Rio Grande do Sul Nossa, eu nunca ouvi falar de Flores da Cunha Já ouviu falar? Nome diferente, né Mas é pesado o fubá que a Gabriela mandou? Por onde que abre? Ah, não, é por aqui Peraí, deixa eu abrir, fubá Peraí Senhor, que caixa pesada Deve ser meus pecados que tá aqui dentro, né Mentira, fubá Eu tenho pecado levinho Nada com ave-maria não resolva Ai, fubá do céu Olha só o que vocês mandaram Não acredito É um sinal Peraí, vou ter que abrir por outro lado Ai, meu Deus Não sei nem por onde que abre Vai ter que ser por aqui Do que vocês imaginarem Vamos abrir a porta da esperança Ah lá, fubá do céu Uma mala Ai, que mala finíssima Parece um transforme Aqui dentro deve ter alguma coisa, fubá Porque não é possível uma mala pesada dentro Abri a mala do Gato Félix Vocês tão querendo que eu viaje mesmo, né Aliás, eu já percebi que parece que vocês gostam dos vídeos Que eu saio viajar Que eu vou bater leque por aí, né Vocês querem que eu vá bater leque mais alguma vez? Vocês falem pra mim Que eu já planejo a outra viagem, fubá Mas tem que todo mundo assistir Pra poder pagar a viagem, né Se não, não adianta Nossa, tem as coisas que tem aqui, fubá Gente, ela colocou tudo nessa mala aqui Bom, primeiro uma cartinha Vamos ver o que tá escrito aqui Tá escrito aqui em inglesa Alguma coisa Que, né Depois que eu larguei do dono da CCA Fiquei destreinado Flores da Cunha, 3 de fevereiro de 2022 Olá, fubá Hoje o dia está ensolarado E a temperatura está na faixa dos 30 graus Ai, eu adoro quando vocês colocam a previsão do tempo Eu me sinto a própria Maju aqui Falando pra vocês como que tá Me chamo Gabriela Eu e meus pais, Andréia e Jorge Assistimos você todos os dias Não somos corações peludos Somos depilados Moramos na Serra Gaúcha Região de qual existem diversas cantinas de vinhos e espumantes Nosso inverno é um pouco rigoroso Porém, no verão, o colorido das uvas, pêssegos e kiwis Encanta os olhos e paladares Fica o convite pra conhecer a nossa região Ai, qualquer hora apareço por aí, querida Ela mandou aqui esse livro, ó Livre-se dos corvos Cuidado com os sugadores de energia Nossa, isso deve ser bom E tem gente que, olha Chega perto da gente A áurea da gente fica carregada, né A pessoa vai embora A gente parece que tá com peso na consciência, no ombro Acontece isso? Olha Eu vou ler esse livro aqui sim Ai, tem tanto livro me ler Tanto livro bom Que eu não sei nem por qual que eu faço Daí tem esse daqui também, fubá Deixa eu ver o que que é Nossa Tô até perdendo o meio do pacote aqui Ai, obrigado O que será que é? Aprecie com carinho, fubá Olha o fubá que bonito É dois vinhos Um suave e o outro que deve ser Não é suave Olha que bonito Isso aqui não é vinho de bebê, querida Isso aqui é vinho de guardar Mostrar pra visita Eu vou ter que comprar um negócio de por garrafa ali pra mim Pra poder pendurar essas coisas Ai, que bonito Que chique, finíssimo Vou me sentir a Isadora Regina, querida É isso aqui, ó Veio pra pantera Vamos abrir aqui pra ver o que que é Puxar o lacinho Ai, que delícia A pantera tá jaguara demais, gente Ela gosta dessas coisas também Veio Que que é isso? Uma cerveja de cachorro, fubá Olha aqui Meu Deus Com sabor de carne Agora pronto Vai a pantera viver em porta de bar Vai ser cadela de rodoviária, né Veio esse aqui que é um Não sei o que que é Muffin Muffin de laranja pra cachorro E sabia que a pantera adora laranja? A mãe vai chupar laranja Ela fica perto pra mãe jogar laranja pra ela Veio um osso E uma cenoura de cachorro Ela vai achar que é aquela Aslebre preta agora, né E mais outros muffins Só que de outro sabor De chocolate e um de coco Nossa, como estamos Olha, coisa que nem nós Nunca comimos na nossa vida, gente A pantera tá comendo disso Esse daqui É pra mãe Esse aqui, ó Para fubá Pro seu carro Ai, o que será que é? Olha legal os adesivinhos dela aqui Fubá É em formato de ursinho Vamos aprir pra aí ver o que que se traz Ai, o pacote foi mais lindo do mundo, né? O que que é isso? Ai, é de pôr no carro Assim pra jogar no lixinho, né? Não é? Ou é? Eu não sei, fubá Será que é? Bom, eu não sei Mas se for, eu vou colocar lá E mandou também, fubá Mais esse daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Puxar o lacinho Ai, que delícia Deixa eu ver lá O que será isso? Hum, o que que é? Eu não sei o que que é O que será que é? E esse? Gente, o que que é? Tá escrito em outra língua Isso é que é suco? Gente, mas um suco que nem ração Olha lá Meu Deus É igualzinho ração, fubá Esse aqui eu vou ter que colocar no vídeo Experimentando as coisas pra vocês Pelo que eu tô entendendo aqui Pelo pouco do meu inglês Viajado É um tipo de uma Um grãozinho Que você põe no copo e vira E faz suco Será que é isso? Bom, depois eu vou tirar a saber E agora dá pra mostrar a mala Mais certinho pra vocês, fubá Porque agora ficou leve, né? Também Tinha tudo aqui Gabriela Andréa E Jorge Um beijo no coração de vocês Obrigado Deus abençoe Se der certo Eu vou viajar aí pra Cidade dos seis Conhecer a região dos seis Conhecer tudo aí Quem sabe um dia, né? Muito obrigado pelo carinho O próximo fubá é esse Deixa eu ver Ele é... Ué, não tem nome Só tá falando A casa que mandou Ué Mas gente O que será isso? Não tem nome, gente Só fala o endereço de quem mandou Vamos abrir aqui pra nós ver Nossa, que estranho Tá com cheiro de cobrança isso? Mas vamos abrir Meu Deus No medo E o medo Pera lá Ah, esqueci de contar a cidade Eu não falei o nome Não falei a cidade, né? Tá vindo de... Passo do Lumiar M.A. M.A. Maranhão? Ah, eu que a minha geografia, querida Bom, vamos abrir aqui A caixa Ah, e aqui tem cartinha Espera aí Jaguarema Passo do Lumiar Maranhão M.A., gente Aqui tem um poema Sobre o Abraço Não vou ler vocês agora Porque é bastante Fubá Mas um dia eu leio É um poema sobre o Abraço Mas não tem o nome de quem mandou Ah, não Achei Que é uma cartinha aqui dentro Agora abre teu nome Vou ver São Luís 4 de 2 de 2022 Oi Fubá Tudo bem com você? Espero que sim Conheci o seu canal em 2021 Gosto de todos os seus vídeos Em especial O que retrata você fazendo Um cancelamento De uma linha telefônica Daí tem toda a cartinha aqui Uma hora eu leio pra você Desejo a você Feliz aniversário Com muita saúde Felicidade E realizações Abraço Em Dona Eva E abraço da Pantera Mas não tem nome O que significa Uma pessoa sem nome? Ó, daí mandou pra mim Fubá Vários papelzinhos de carta Ó, que bonitinho Cheiroso ainda Ai, você vê quando eu era criança Eu desejei tanto papel de carta Daí mandou, ó Dois sabonetes Esse de rosa negra Da Turquia Que cheiro maravilhoso Nossa E esse de macadâmia Da Austrália, meu amor Não é Look Slush do Brasil, não Ai, que chique E mandou Esse par de tênis aqui Fubá Olha Ai, meu Deus Vou até pôr no pé Pera lá Hum, que finíssimo Deixa eu Mostrar aqui pra vocês Com jeitinho Senão vai dar cãibra Já chegou a idade, querida Que esticou Recocha tudo nervo Olha que bonito o tênis Vou me sentir Um atleta Da corrida do São Silvestre Querida Olha, pior que eu tava Precisando de um tênis Pra caminhar Mesmo, Fubá E esse que é maciozinho Por debaixo Que é bom, né Já quero tacar no pé Hoje, meu amor Mas agora Como que eu vou agradecer? Vou agradecer aos céus? Ao universo? Quem mandou pra mim Que é lá de São Luís Ou não sei De outro lugar M.A. Maranhão, não é? Ah, tô totalmente perdido Não sei o nome De onde a pessoa vem Mas seja quem for Um beijo no seu coração Deus abençoe Obrigado pelo carinho Obrigado por me assistir, viu? Aqui, ó Olha, presentinho Espera aí Que eu já vou dar pra você Espera aí Deixa eu abrir Abrir nada aqui primeiro Vem aqui Pega Eu vou abrir pra você Espera aí Olha que bonitinho Espera aí Vem aqui comer Vem aqui fora Comer Aqui, ó Espera aí Pega o educação Hum Que gostoso Tô ouvindo Pô, relana Quando tá comendo Senão ela morre, gente Hum Tá gostoso? Gente, esse é o vídeo de hoje Então as coisas que vieram Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist, viu? Tá lotado Forrado De entopetado de vídeo Deu uma fuçada aqui Como quem não quer nada Se você puder Traga mais alguém pro canal Fubá Se você não puder Traga mais do mesmo jeito Que é desaforço Assistir até aqui Não trazer Aqui do lado tem dois vídeos Assistir, assistam os dois Muito obrigado por me assistir Até aqui E sorria sempre Fubá do céu Por mais Problemas que você tenha Na sua vida Sorria junto comigo Aqui pelo menos Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau